Tem um assunto que não tá na pauta, mas é um assunto que o pessoal quer debater, é o dia que mais se debateu sobre isso, que é a entrevista do Bolsonaro lá no Jornal Nacional, então todo mundo tem uma opinião sobre isso, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que achou desrespeito, tem gente que achou que tem que ser assim mesmo, e o pessoal tá falando na live ali sobre isso também, nas redes sociais, não se falou em outra coisa hoje. O Escola até falava aqui fora do lado, que tá com a expectativa de saber como serão as próximas também, pra saber se o perfil será mantido. A minha opinião é a seguinte, quem perdeu foi o eleitor, porque a entrevista acabou não servindo ao papel que ela deveria servir, e eu explico isso. Os dois lados só serviram pra inflar as torcidas, cada bolha saiu dizendo que foi bem. Então o pessoal quer contra o presidente, gostou muito da postura mais aguerrida do Bonner e da Renata Vasconcelos, porque questionou de forma mais dura ali, eu até acho que em alguns momentos passou do ponto, leram a pergunta, explicou a própria pergunta, o senhor quis dizer isso? Não, o entrevistado fala o que ele quiser, você faz a pergunta, ele respondeu, você pode até falar, você não respondeu, mas não induzi-lo à resposta, acho que passou do ponto ali. E ao mesmo tempo o Bolsonaro também, ele tinha a chance ali de mostrar dados do governo dele, de falar o que vai fazer exatamente o próximo governo, e ficou ali mais preocupado em fazer um embate com os dois apresentadores, e perdeu a oportunidade de falar com o público que ele não fala costumeiramente, ele não fala com a audiência da Globo, até porque os apoiadores do presidente costumam dizer que não assistem a TV Globo. Então quem perdeu, na minha opinião, foi o eleitor escola, porque era uma entrevista de 40 minutos, eu acho que é a maior da história internacional, não lembro de entrevista desse tamanho, talvez até estimulada pelos podcasts, que estão indo muito bem, são maiores para desenvolver raciocínios, foi estimulada, mas o espaço democrático que deveria existir ali ficou uma guerra de vaidades. Você sabe que eu vejo que essas entrevistas no principal telejornal televisivo, até histórico do país, sempre foram mais ácidas, ou pelo menos que renderam essas frases, críticas, ontem após essa entrevista com o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, começaram a surgir em redes sociais vários recortes de entrevistas passadas, com a Marina Silva, com outros candidatos que passaram, enfim, pela bancada do telejornal, em todas elas, de alguma maneira, os apresentadores tentavam instigar o candidato a dar respostas um pouco mais, como você diz, um pouco mais ácidas mesmo, acho que não tem outra palavra a ser usada nesse momento. E ontem foi a mesma coisa, mas a minha curiosidade, as pessoas criticando bastante, ah, foi assim, foi assado. Não, eu acho que eu vou criticar, ou eu vou trazer de alguma maneira, se passaram do ponto ou não, após a última entrevista. Aí eu digo, talvez seja a linha editorial escolhida para esses encontros. Então, até lá, eu prefiro ficar aqui na minha, esperando, e vamos ver se todos os candidatos serão confrontados da mesma maneira que nós vimos ontem com o atual presidente da República. Vamos esperar para ver, né? Eu tenho a impressão que, principalmente, a entrevista do Lula também será pesada, e eu tenho a impressão que os petistas também não vão gostar. Tenho a impressão, quem vai decidir é quem toca a entrevista. Mas acho que eles vão manter o perfil até para não dizerem, escola, ah, que protegeu esse em detrimento do outro. Vamos esperar para ver. Mas é lamentável que esses encontros que deveriam servir para discutir plataformas, ideias, propostas, se tornem em enfrentamento. Eles vão ter que perguntar, por exemplo, o Lula, se ele meteu a mão no dinheiro da Petrobras mesmo ou não. Aí ele vai ficar bravo, porque ele é a alma mais honesta desse país. Então, eu tenho a impressão que vai dar confusão também. Mas vamos esperar. Vamos esperar para ver. E vai ter debate também, né? No próximo sábado. Domingo, perdão. Dia 28, acho que é domingo. Dia 28, domingo. Então, é outra oportunidade. Agora, eles se confrontarem entre eles, eu adoro. Aí eu gosto mesmo. Eu adoro quando o político briga. Vocês sabem aqui quem me acompanha frequentemente. Porque quando o político briga, é porque o povo vai saber de coisa que eles queriam esconder, escola. É batata. É batata. Eu gosto mesmo quando eles brigam. Claro que dentro das regras da democracia, obviamente. Estou falando para ninguém sair na porrada com ninguém, obviamente. Tem que explicar tudo hoje em dia para não ficar mal entendido, escola. Se tirar do contexto, você está ferrado. É, exatamente. Eu fiz a ressalva aqui. Quero deixar registrado. Escola, tem ouvintes antes de ir embora? Tem ouvintes, mas deixa eu responder só. O Maxwell Freitas está dizendo aqui que não dá para normalizar o que está acontecendo. Enéas, Rizete Gomes, boa tarde para você também. Tem mais gente aqui criticando a entrevista. Pessoas dando a opinião. Emily Arcego falando que o Lula vai à entrevista e vão dizer que a audiência foi gigante. E mais cedo, um ouvinte que eu me perdi aqui, o Rodrigo Atanasio, ele perguntava quantos empregos esses empresários que estão sendo investigados pela Polícia Federal geram. Só para ter uma ideia, Rodrigo, a nossa produção já foi atrás de alguns, eu fui atrás de outros. Três dessas oito empresas juntas, só três dessas oito geram 114 mil vagas diretas no Brasil. Então não dá para dizer que... Eu posso não concordar com o que eles dizem, mas a gente tem que dar a mão à palmatória que eles estão fazendo um papel para a nação e muitos empresários nesse país estão fazendo esse papel, gerando emprego, gerando renda para esse país que está à mercê, claro, de tantas dificuldades. Então a gente tem que até aplaudi-los de estarem vivos após a pandemia e nesses negócios aí, comida, shopping, enfim. Agora, que o pessoal queria ver, escola, só para terminar essa história da entrevista do Bolsonaro, a briga do Bonner com o Bolsonaro queria, foi a maior audiência do ano do Jornal Nacional, dados do Cantar e Bop, consolidado já. Então mostram o seguinte, no painel nacional de televisão, que abrange as 15 maiores regiões metropolitanas do país, a média foi de 33 pontos, o que dá uma média de 10 milhões de lares. 10 milhões de casas estavam sintonizadas na entrevista, o pico máximo foi 37 pontos às 9 e 4, escola, quando essa batida estava na reta final de final de Copa do Mundo, exatamente. Então, muita gente queria acompanhar aí e vai ter a briga agora para saber se a do Lula vai ser maior ou não. Pode esperar que vai começar as torcidas aí. Quinta-feira, né? Mas é interessante que a população queira buscar dados mesmo, é por isso que eu falo aqui que quem perdeu foi o eleitor, que podia ver ali um grande espaço democrático e ficou vendo a briga ali de um lado Eu consegui ler depois, porque até viralizou. A Anitta publicou a foto, você viu isso aí? Depois apagou, deu uma confusão. Ele provocou ali, né? Tinha os países de esquerda, salvo engano, e tinha ali no final Dário Messer, que segundo Bolsonaro é um doleiro que ajudou a Globo. Enfim, é confusão lá. Mas é... E tá a caneta Bic também, né? Ele tem a personagem do Bolsonaro também, ele gosta disso.